São três mil anos de uma história Sábia, líder, bela e eterna Ó Cleópatra, ó Cleópatra, ó Cleópatra, rainha do Egito Ó Cleópatra, ó Cleópatra, ó Cleópatra, rainha do Egito Sobre o feitiço da Esfinge, corre o imenso rio Nilo Há nas pirâmides tesouros, ouro, sarcófagos e múmias Todas as riquezas deste mundo Veneró a deusa do Império Ó Cleópatra, ó Cleópatra, ó Cleópatra, rainha do Egito Ó Cleópatra, ó Cleópatra, rainha do Egito A CIDADE NO BRASIL